Capitão, não confesse! Você esteve fora há muito tempo, Alice. Abcionei? Há questões que carecem de sua atenção. Depressa. E cuidado onde você pisa. Alice, tá de volta! Qual é o problema? O Chapeleiro é o problema. Podemos que salvar o Chapeleiro, ou o País das Maravilhas acabará. O Chapeleiro é meu melhor amigo. Eu farei o que for pra ajudá-lo. Não é impossível. É meramente despossível. Será uma corrida contra o tempo. O tempo é homem? Ninguém quer tê-lo como inimigo. E tem o nó! A Alice esteve aqui? Ah, Alice. Chapeleiro? É você! Nos conhecemos? Encontre-na e governaremos o passado, o presente e o futuro. Não pode ser bom. Isso não pode ser bom. Aonde quer que vá, eu vou encontrar você. Mundo Subterrâneo. O seu tempo acabou. Segurem-se todos. Tchau.